Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O pessoal tá muito calor, eu juro que eu tentei, mas não dá pra ficar sem ventilador, então pode ser que tenha um ruidinho aí no fundo, mas eu acho que o microfone não vai captar. Bom, eu prometo há muito tempo falar de todos os meus carros, na verdade já fiz duas partes e não consegui encerrar, acho que faz mais de dois anos que eu prometo encerrar e não encerro. Hoje eu resolvi, já que muita gente não me conhece do passado, vou trazer um pouquinho mais pra frente e falar de forma bem rápida e bem objetiva, eu abri o Google Fotos, peguei uma foto qualquer de cada veículo que eu tive pra poder mostrar aí pra vocês todos os carros e motos que eu tive desde os meus 18 anos, tá? Bom, minha história eu vou contar num vídeo específico do especial de 200 mil inscritos, então eu vou ser bem breve, eu vou realmente mostrando e falando aí pra vocês o que eu já tive na minha garagem. Bom, primeira moto, né, comecei 18 anos, primeira moto foi essa CB300R, na época a BS era lançamento da CB300 e eu peguei essa com a BS e era quase uma mosca branca, que ninguém queria BS nessa época, numa moto de baixo cilindrado. Custava, eu não me engano, acho que era 13.500 naquela época, imagina o que que isso proporcionalmente seria hoje, apesar de que as motos hoje também estão um absurdo. Depois eu troquei a moto no meu primeiro carro e acabei nesse XTR, eu já contei em outro vídeo porquê, mas eu tinha ficado entre o Fox Road e o nosso querido Focus GL. E aí acabei vendo o CC3 muito mais completo que os dois, o mesmo preço, falei, ah, quem que liga, né, pra aparência de bonezinho dele. Fui lá e abracei o C3 e gostei muito, esse era um 1.6 XTR completão, tinha tudo, 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 couro, carro, tinha absolutamente tudo e, como todo bom francês, te conquista por isso, né. Depois eu troquei meu C3, que era usado, tá, eu comprei ele usado, se eu não me engano ele era 2008, posso estar errado, mas eu acho que era esse mesmo. E aí acabei querendo comprar meu primeiro Zé, e foi aí que eu comprei esse Volkswagen Gol, é um Gol Power, se eu não me engano era 2010 ou 2011, eu sou ruim de data, mas eu acho que era 2011. E aí depois eu acabei colocando algumas coisinhas, né, o cromado ali era de série dele, eu acabei colocando a maçaneta, que na época eu gostava, a roda, né, eu comprei a roda, que era o meu sonho, era ter uma Paraty G3 com essa roda, que era a roda do GTI, né, Gol GTI, e eu acho que a Paraty GTI também usava ela. Aí acabei comprando essa roda, ela já veio pintada, acabei nem mexendo mais, então aquele carro bem padrão, né, padrão jovem daquele tempo. Então gostava, viu, pinça um carro que eu gostava, era esse Golzinho. Mas aí acabei precisando vender, e aí eu fiquei com o 307, um período, né, o 307 que era dos meus pais, e acabei ficando com ele um curto período, até eu conseguir me restabelecer. Me restabelecer comprando uma Rugar X-Line. Eu comprei pra meu primeiro comércio, eu tinha uma distribuidora pequenininha de bebidas, então eu comprei ela pra ajudar a entregar água e entregar bebidas. Então ela era basicona, né, mas apesar de ser básica, a Rugar X-Line, até que tinha algumas coisinhas ali bem interessantes. Na sequência eu comecei a pegar uma carta de clientes, na verdade eu comprei, né, uma carta de clientes, e aí essa saveirinha que trabalhava nessa carta de clientes veio no bolo. Então foi mais um carro, eu fiquei na garagem com a Rugar e com essa saveirinha. Pensa uma saveirinha legal, divertida, tem bastante história legal dela. E ela, eu restaurei assim, parte mecânica e tal, só que a lata, acabei desistindo na época da lata e acabou vendendo do jeito que ela tava mesmo. Mas, de mecânica, tava balinha. Na sequência, peguei um Fiat Punto, né, como eu só tinha carro de trabalho, eu resolvi pegar um carro particular, e aí escolhi esse Fiat Punto usado também. E esse carro, eu bati ele com uma semana que eu tava com o carro, acabei batendo no traseiro de uma moça que parou na nossa preferencial. E aí, acabou que eu descobri que esse carro já tinha sido roubado, e foi uma história ruim e tal. Não foi um carro que eu gostei pelo que ele era, porém a minha unidade, infelizmente, não tava muito legal. Na sequência, eu comprei a Bongo, dando a Rugar X-Line, né, no negócio. Dei a Rugar e peguei essa Bongo, era usada também, mas tinha pouca quilometragem, acho que tava com 40 mil quilômetros. Pra quem não conhece, na Bongo é 2.5 diesel, turbo diesel, né. Eu penso um caminhãozinho divertido, daí eu usava praticamente no dia a dia, não tinha problema nenhum, facinho de manobrar, cabia em qualquer lugar, muito bacana. Como acabei ficando sem a minha Rugar querida, acabei depois comprando outra, uma Escapade 1.6 16 válvulas, que curiosamente já estava lá na concessionária, quando eu comprei minha outra. Então, passou anos, ela ficou encalhada, e aí eu comprei no precinho camarada, zero quilômetro. E penso uma caminhonetinha que eu gostava, viu, nossa, era minha paixãozinha, sem sombra de dúvidas. Na sequência, eu tive uma XRE, voltei pro mundo das motos, né, como fiquei com a Rugar e com a XRE. Depois, eu, muito tempo depois, muito, não lembro mais eu mesmo, mas eu acabei depois de falar, não, quero crescer de moto, né. Tava andando bastante com a XRE, viajando muito, e aí resolvi pegar uma moto melhor. Comprei essa Kawasaki Versys, também com ABS, né, só a XRE que não tinha, mas ela fez questão de comprar com ABS na época. Um motão, um motão, porém ela tem um probleminha ali, meio crônico, né, pelo jeito que ela foi desenhada, tal, pela plataforma, não sei nem se chama plataforma e moto. E aí eu acabei sofrendo um acidente com a minha esposa, que quando coloca garupa nessa moto, o centro de gravidade dela fica diferente, a frente sobe muito fácil, e isso daí ocasionou um pequeno acidente. Aí eu acabei arrumando, vendendo, e o cara me deu essa moto no negócio. Era uma CB300 normal, né, não era modelo ABS, mas tava novinha, tinha 2.000 km, se não me engano ela tinha uns 4 anos, não lembro agora de cabeça, mas eu acho que uns 4 anos, e peguei no negócio. Mas aí eu fiquei bem pouquinho tempo com ela, é difícil, né, você acostumar com a moto grande depois, é difícil acostumar com a pequenininha. Mas tava boa, tava bem balinha, acabei vendendo. Ela não demorou muito, né, a família não queria mais cantar essa de moto, tal, e ficou por isso mesmo. Na sequência, então, depois do acidente, né, eu comprei esse Nissan March, queria um carrinho divertidinho, né, já que eu não podia divertir com moto, um carrinho pelo menos que fosse divertido. E realmente esse March anda muito bem, né, pra quem conhece, é um carro bem divertido. Eu fiz umas firuleiras nele aqui, ainda tava no começo das firulas, depois eu fui mandando algumas coisas, mas daí também eu acho que tem em outro vídeo, quem quiser ver. Depois eu acabei casando, e aí eu falei, ah, vou casar, vou pegar um carro mais família, e foi aí que eu troquei por esse logo. Era um logo 1.0, né, o March 1.6 não dava muito, e peguei um carro 1.0 que não dava nada. Mas pensa um carro guerreiro, um carro que foi companheiro, assim, em muitas, muitas viagens, muitos rolês, um carro assim que entrou pro coração, sabe? Aquele carro que tinha tudo pra ser o carro que eu menos ia gostar, e foi o carro que eu tenho, um dos carros, né, que eu tenho mais carinho olhando pro passado. Aqui não dá pra ver, mas ele tava com pneus, seria o Proporcional Scorpio, a TR da Pirelli, né, mas era de uma outra marca lá. Então eu realmente usava o carro pra fazer trilhinhas e tal, então eu acabei colocando o pneu que seria Proporcional X-Sport, né, aquele pneu aventureiro no Logan, que o bom dele é que ele tem caixa de roda pra isso, né. Então, na sequência, eu voltei pro mundo das motos, não aguentei ficar muito tempo sem, e aí eu peguei essa Kansas, pra quem não conhece, é uma Dafra, né, vocês devem imaginar a qualidade da moto, pensa um cara gigante, gordo, como vocês estão vendo, gordo, e ela tem um problema crônico, sendo que era em 2008 também essa moto, ela tem um problema crônico, que essa, acho que é Bengala que chama da frente, ela simplesmente dobra, ela é uma moto com um problema crônico, e o cara que pesa uma tonelada resolve comprar ela. Viajei, fiz muita coisa com ela, não tinha medo de morrer, não. Aí, na sequência, eu tirei essa moto, a Fazer 150, eu acho que é ESD, nem lembro qual que era a sigla que vinha depois, mas era a mais completinha que tinha dessas 150, e era absurda a diferença, né, porque essa daqui era, se eu não me engano, era 150, mas aí o pessoal falava que era só mentira, que era 125, que eles vendiam como 150, e, mas, nossa, era gritante a diferença de uma moto para a outra. Tirando o consórcio, né, como eu falei, foi uma moto que eu aproveitei bem pouquinho, acabei nessa fase, não lembro o que estava acontecendo, mas acabou precisando, provavelmente, dívidas, né, acabou precisando vender por falta de uso também. Aí, o cara que comprou essa moto, se eu não me engano, ele tinha uma moto grande também, estava caindo para uma categoria menor, mas estava bem novinho, acho que eu vendi, não tinha nem 2.000 km ainda. Na sequência, o carro que eu menos gostei de ter, o pessoal não entende, mas, pensa um carro, esse meu carro era 1.5, tá, apesar de não ter o logotipo ali, provavelmente era batido, e perderam o logotipo. Pensa um carrinho que eu acompanho, assim, sabe, de, primeiro que eu vi, falei, pô, bateu, porque eu fazia Uber já nessa época, né, eu já tinha fechado o meu negócio, tinha fechado tudo, então eu acabei pegando um carro para fazer, eu já tinha, né, o logo, eu fazia Uber com ele bastante, tinha dado certo, estava girando bem, só que eu precisava de um carro melhor por conta dos clientes, e aí eu acabei abraçando esse carro, mas pensa um arrependimento, que carrinho, o carrinho parecia que ia desmontar, tuas peças, nossa, tudo, batia painel, batia porta, batia tudo, ia sem vergonha, e, mas andava bem e tal, mas era um carro de histórico ruim, então também não foi um carro que eu gostei, fiquei só 3 meses com ele, aí eu olhando na internet num domingo, falei, nossa, vou amanhã ver esse carro aqui, e foi esse carro que eu vi e comprei, então acabei ficando 3 meses só com o carro, e comprei a minha Megane, que era um sonho, né, já contei aqui no canal várias vezes, não vou contar de novo, mas era um sonho de consumo de adolescente, que eu fui ver, e acabei, finalmente, conseguindo realizar o sonho de ter ela. Tem histórias por trás também, mas não vou contar nesse vídeo não. Aí depois da Megane, eu tive um HB20 com a placa Gave, tá, ler direitinho, Gave, placa Gave, não é outra coisa não, e o HB21.0, versão de entrada, eu fiz algumas modificações, nossa, tá tão calor que mesmo com o ventilador, tô derretendo. Então, eu fiz algumas modificações simples, né, só pra ficar um pouquinho mais apresentável, então eu pôs a coluninha em preto, né, que ele vem em branco, pôs a maçanetinha cromada pra dar uma quebrada naquele pretinho, acho que era basicamente isso, por dentro eu acho que não tinha muitas alterações, não. Aí do HB20, eu fui pra Pajero, esse Pajero que era do meu tio, que já tem toda a história aqui no canal também, também um dos casos que eu mais gostei de ter, uma pena que eu tive que me desfazer, mas uma caminhada fantástica, mas dá trabalho, viu, é que nem ter um filho mesmo, tem que cuidar com muito carinho, e mesmo assim ele é teimoso. Aí da Pajero, eu fui pro meu bebê Accord, e o Accord foi o último carro que eu tive, e como vocês sabem, eu estou sem carro no momento. Inclusive, esse Accord foi vendido, viu, foi faz pouquinho, na verdade eu vendi, né, esse carro pra um revendedor, e ele faz pouquinho tempo, acho que foi uns dois dias, que eu acabei vendo uma foto dele no grupo do Accord, aí falei pro cara e tal, e descobri que era realmente o meu que ele tinha comprado. Aqui eu ainda tava com a placa antiga, na curva A, né, do autoentusiastas, e eu acho que é isso, eu acho que eu não esqueci de nenhum carro não, acho que aqui no final não tem, é, aqui já são fotos particulares, e é basicamente isso. Então, acho que consegui de uma forma resumida falar de todos os carros que eu tive. Então, quem já tinha visto, já pulou pra frente e viu o que faltou, e é isso. Então, foi essa, um pouco, mini historinha minha, mas a questão dos carros mesmo. Eu tenho saudade de alguns? Tenho, mas repetiria, cara, eu acho que não, viu, o único carro que eu cogito, talvez, ter de novo, seria o Accord, só que eu acho que eu partiria pra um V6, que foi um carro que eu gostei muito, de fato, gostei muito, achei o custo-benefício muito bom, porém, eu acabei pegando uma unidade, né, que tinha bastante coisa pra fazer, consegui fazer a maior parte delas, o rapaz que comprou de mim continuou fazendo, aí ficou bola, e aí acabou passando pra frente o carro quando eu tava zerado, aí, o atual dono, né, que vai aproveitar. Mas faz parte, né, a gente, entre erros e acertos, a gente vai tocando a vida, beleza? Então é isso, forte abraço pra vocês, espero que tenham gostado, desculpa ter demorado 20 anos pra fazer, mas acho que agora ficou até de uma forma mais resumida, beleza? Então é isso aí, um abração, se tiver dúvida de qualquer carro, qualquer coisa, ou se esquecer alguma coisa de falar, ou quer saber alguma coisa de qualquer um desses carros, deixe aí nos comentários, vai ser um prazer falar pra vocês. Um abração e até o próximo vídeo.